E aí galera, beleza? Aqui é o Vícios e se você está procurando uma maneira de fazer download das músicas do Deezer, das listas de reproduções do Deezer, usando um software chamado Disloader, você chegou no lugar certo. Primeiramente, vou agradecer aqui o meu amigo Will, que me deu essa ótima dica aí que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? E um grande salve aí para o Thiago, inscrito do canal aí, fiel, que tamo junto sempre, mano. Obrigado mesmo aí pela sua audiência e pelo seu carinho, mestre. Então vamos lá, sem muito bababá, que nem eu costumo dizer, vambora. Cara, primeiro passo aí para vocês terem o seu software, é entrar nesse link aí, ó, que eu estou deixando na descrição, sempre na descrição, beleza? Vai entrar nesse link do Mega e vai fazer o download do Disloader Win32 vs 64.zip, beleza? Então é isso aí, entrou aí, Mega.nz, link descrição, e faz o download aí do seu aplicativo. Quando você fazer o download do seu aplicativo, ele vai vir, no meu caso aqui, né? Em Downloads, Programas, Deezer Win32, que é o arquivinho que eu fiz o download. Eu vou estar jogando ele para a área de trabalho aqui, para ficar mais fácil, para nós visualizar o que vai ser feito. Beleza, estou com ele na área de trabalho, vou descompactar ele, extrair ele aqui. Ele vai ser descompactado. Beleza, concluiu. Vou abrir a pasta que eu acabei de descompactar, e esse daqui é o meu aplicativo. Vamos executar ele. Aqui, vamos permitir que ele tenha acesso a nossas redes privadas, para ele funcionar corretamente. Show de bola, galera. Esse aqui é o nosso aplicativo. Por ele, já dá para fazer download de algumas músicas e tal. Então, eu vou estar te mostrando a configuração inicial para você fazer no Disloader. Primeiramente, você vem em Settings, seleciona o local de download, clica aqui em Local de Download, ele vai abrir essa pastinha. E você seleciona onde é que você quer fazer os downloads das músicas. No meu caso aqui, eu vou colocar em Músicas, só em Músicas mesmo. E vou dar um OK e um Salve. É um Salve, aí é bom, hein? Outra configuração que a gente tem que vir aqui, é em Charts. Aqui está o K, deve ser Estados Unidos ou K, eu não sei. Vamos colocar Brasil. Beleza, coloquei Brasil. Porque em Charts, vai ter as músicas mais tocadas, entendeu? E mais baixadas. E aqui, você já consegue fazer o download dessas músicas aqui, se tiver alguma aí do seu interesse, beleza? Mas vamos lá. Em Charts, eu acho que é assim que se fala, é para você procurar, fazer uma busca. Vamos fazer uma busca aqui de uma playlist, um exemplo. Uma playlist do nosso Nirvana, que foi um pedido aí do Will. Fala assim, Vinícius, você fazer o vídeo, faz com o álbum do Nirvana. Nirvana, então está aí, ouviu? Pedido feito, pedido atendido. Vamos dar uma busca. Aqui, ó. Aqui tem o Grunge Nirvana, né? 46 músicas. Faz de conta que eu quero fazer download desse álbum aqui com 46 músicas. Eu vou só clicar aqui nessa setinha e ele já vai começar a fazer o download. Mas faz de conta que eu quero saber qual que são essas 46 músicas. Aí eu vou estar clicando nesses três pontinhos, que ele vai estar me mostrando todas as músicas que tem na playlist, certo? E aqui eu seleciono apenas as que eu quero fazer o download. Um exemplo aqui, vou selecionar algumas e download. Tá vendo, ó. Ele foi adicionado os downloads. Agora é só a gente vir pra essa aba aqui, ó. Downloads, tá vendo? Que ele já vai estar fazendo o download das músicas que eu selecionei do álbum lá do Nirvana. Pra depois você estar curtindo. O download finalizado, galera. Você lembra aquela pasta que a gente configurou? Então vai estar naquela pasta lá. Vocês lembram que a minha aqui, no caso, era músicas. E aqui já está uma, duas e conforme ele for concluindo ali, vai caindo as músicas aqui, beleza? E o bacana é que já vem com álbum, certo? Já vem tudo configurado certinho, separado certinho. Então é um aplicativo sensacional. Com todos os acervos que tem na Deezer. Ele vai ter aqui pra você estar fazendo o download das músicas. Bom, no programa é só isso? Não, não é só isso. Também tem como você abrir aí o seu Deezer. O meu aqui, no caso, já está aberto. Aí, pô, você tem uma playlist bacana lá, que você curtiu e tal. Aí você quer fazer o download dela. Pô, Vinícius, como é que eu vou fazer o download? Você vai aí, um exemplo. Faz de conta que eu quero baixar essa música aqui. Eu vou clicar, faz de conta que fosse uma playlist. Ou uma música, enfim. Você vai clicar no álbum aí ou na playlist que você quer no seu Deezer. Copiar a URL, certo? Vai voltar lá no programinha de Slower. Vai vir aqui em Download from URL. E vai jogar o URL aí. Jogou o URL, vai fazer o download. Você vê, ó, foi adicionado a downloads. Aí nós vem em Downloads, pra ver se foi adicionado mesmo. E aqui, ó, a música do Munhoz e Mariano, a qual eu queria. Mulherão da porra. Tá aí. Então, mais uma vez só lembrando, que tudo que você baixar, vai estar na pastinha que você especificou no comecinho do vídeo lá. Que no meu caso, mais uma vez, é Músicas. Aqui, ó, Munhoz e Mariano. Está aqui a música. Eu queria muito colocar pra tocar o Nirvana, o Munhoz e Mariano. Mas, sabemos que dá direito a autorais. Então, fica assim essa super dica, que o meu amigo Will passou pra mim, e eu estou oferecendo a vocês. Lembrando que, o link de download que eu deixo na descrição, é sempre do desenvolvedor do aplicativo. Então, parabéns pro pessoal do Rededit, que foi o pessoal que criou esse aplicativo. E é isso aí. Precisando de mim, já sabem onde me encontrar. Galera, se inscreva no canal, me ajude compartilhando os vídeos. Estamos chegando a 250 inscritos, e conto com cada um de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, eu sou o Vícios, e fique com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti